Eu sou a Amy, eu sou o Muzão Invisível, e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho das minhas metas de leitura pra 2021 Eu achei que o melhor jeito de fazer isso é fazer aquela tag que tá todo booktuber fazendo, fez no final do ano de 2020 Tá fazendo agora no começo de 2021, e eu vou entrar aí na onda E eu vou falar pra vocês 12 livros que eu tô pretendendo a ler nesse ano, antes de 2021 Não vou prometer que eu vou ler todos eles, por causa que sempre que eu coloco uma meta pra mim, eu falo nessa meta Senta e reza e espera que eu consiga pelo menos cumprir boa parte aí, porque são livros que eu realmente quero muito ler, tô muito ansiosa pra ler Mas antes de mais nada eu quero pedir pra vocês, pra vocês se inscreverem aqui no canal Eu tô tentando chegar a 500 inscritos, talvez eu não seja muito ambiciosa pra isso Chegar a mil inscritos até abril, que é quando é o meu aniversário, pra me dar esse presente aí Então por favor compartilhem esse vídeo, deem like e se inscrevam, principalmente se inscrevam aí no canal Também me sigam nas redes sociais, por lá a gente pode conversar, ter um contato mais direto Também vocês vão ficar sabendo quando tem vídeo aqui no canal Também quero lembrar vocês que tá rolando aí a leitura coletiva do Grisha Verso A gente tá lendo a trilogia Grisha, a gente vai ler Six of Crows, é um esquenta legal assim Pra série que vai estrear em abril também A gente começou Sombriossos numa live de sprint que rolou aqui no canal Que foi muito legal, eu adorei ter a presença de vocês aqui com a gente Sério, tá muito legal mesmo, a gente começou a leitura no dia 4, agora de janeiro Então não dá super tempo de vocês entrarem, se vocês têm interesse Porque a nossa meta pra terminar Sombriossos é só no dia 17 E vocês vão ler esse livro assim ó, pelo que tá dando o resultado da galera Já teve umas duas pessoas, três pessoas que já terminaram esse livro Então bora participar porque tá sendo muito legal, sério Mas agora sem mais delongas, vamos começar com os 12 livros que eu quero ler em 2021 Eu não coloquei ordem assim de tipo, quando eu vou ler tal livro Eu só coloquei literalmente 12 livros que eu quero ler em 2021 E a gente vai pelo que vai estar acontecendo, né Que aqui a gente... a gente é livre E lembrando também que se vocês tiverem interesse em qualquer livro que eu mencionar aqui Comprem com o meu link, tá aí na descrição Porque vocês ajudam, vocês não pagam nada a mais Mas vocês ajudam a BookTuber Iniciante aqui a ganhar alguma coisa com isso A primeira leitura que eu quero falar pra vocês Que vai estar rolando já agora em janeiro na verdade É tipo uma história de amor Esqueci de quem que é, é um nome meio complicado Desculpa gente, eu não sei pronunciar nomes Mas eu vou deixar a capa aqui, tá na minha TBR da Maratona Literária de Verão Tem um vídeo da minha TBR da Maratona Literária de Verão Apesar de eu ter trocado uns livros aí, né Porém, eu vou estar lendo tipo uma história de amor Não só por causa da Maratona Literária Mas também porque faz parte da leitura coletiva do... É culpa de Edu Que é o clube de leitura do Edu Do Peraí Edu Eu tô muito ansiosa com essa história É uma história que aparentemente se passa em 1980 e pouco, eu acho Porque foi durante a epidemia da AIDS nos Estados Unidos É um assunto que sempre me tocou muito E eu sempre tipo, olhei muito pra esse assunto E também é um livro LGBT Então eu tô muito curiosa Eu sinto que eu vou chorar muito com esse livro Mas é um livro aí que vai... Que eu quero muito ler Só que fala muito bem E a gente vai estar lendo agora em janeiro Então, esse é o meu primeiro livro aí de 2021 O próximo livro que eu coloquei aqui pra vocês É Corrente de Ouro da Cassandra Clare Então, esse livro é o que eu falei que teve umas mudanças aí Porque ele inicialmente estava na minha TBR Da Maratona Literária de Verão Inclusive tá nesse vídeo Que ele tá na minha Maratona Literária de Verão Porém, o Léo do Leitor a Mais Ele anunciou que vai rolar a leitura coletiva De As Pés dos Infernais Que é a minha trilogia favorita da Cassandra Clare E eu falei, tipo, eu já queria relar As Pés dos Infernais Falei, tá Vou entrar nessa leitura coletiva E aí eu leio Corrente de Ouro depois Vai ficar na mesma categoria que era Que era drama familiar Que é tipo, minha forçação de barra Mas eu sei que As Pés dos Infernais tem muito drama familiar Então, tipo, conta Vai contar, galera Se não contar Problema de quem acha que não conta Ai, mas ele tá aqui, calma Escreve bastante É o primeiro livro da trilogia As Últimas Horas Que é um dos livros aí Do vários mundos do Shadowhunters Mas eu sinto que esse aqui Só tão falando bem Só tão falando bem desse livro Todo mundo que é da Cassandra Clare Tá falando bem desse livro Falou que destruiu eles emocionalmente e tal Então, quem sou eu, né Pra, tipo, sobreviver as palavras de Cassandra Clare Eu já sei que vai aparecer personagem Que eu já vou estar chorando só dele aparecer, sabe Um outro livro que eu coloquei pra 2021 É King of Scars Que esse livro, provavelmente, eu vou estar lendo ele em... Meado de setembro ou... De setembro adiante Porque é quando eu vou voltar pra Inglaterra Mas eu quero muito ler esse livro Eu juro, esse livro não vai passar de 2021 A Libre Ardu tá dando uma adicata à Cassandra Clare Com razão, saca? Então, tipo, ela escreveu a trilogia Grisha Aí teve a trilogia Six of Crows Que é meu amor E aí ela tá escrevendo a trilogia do... Não posso falar o nome, senão é spoiler Porém, ela tá criando a trilogia do personagem aí Que, tipo, todo mundo ama Que ele é um fan favorite da trilogia Grisha Já tem até sequência E eu não li nenhum dos dois Eu preciso ler esse livro, tipo, pra ontem, saca? Mas eu vou estar lendo ele, provavelmente, mais pro final do ano Mas... A gente aguenta, né? Falando de Lady Bardugo Eu tenho outro livro dela pra 2021 Porque vocês já sabem Não sei se vocês já sabem Assim, eu tô organizando uma letra coletiva de Lady Bardugo Mas vocês já sabem que eu sou a... Cachorrinha da Lady Bardugo Então, óbvio, vai ter mais livros dela em 2021 Esse livro, provavelmente, eu vou estar lendo agora no início já do ano Que é... Ninth House, Nova Casa Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro Estão falando que é uma coisa muito boa, sabe? Suspense, ficção e fantasia adulta E muito diferente Eu sei que eu li esse nove e falei Quero! Eu vi que tem opiniões impopulares Tipo, teve gente que não gostou Teve gente que achou muito forte Teve gente que achou muito... Sei lá... Ficou confuso Mas eu sinto que eu vou amar Posso não gostar? Posso! Pode ser o primeiro livro da Lady Bardugo Que eu não vou gostar? Pode, mas... Mas eu sinto que eu vou amar Eu tenho esse um pocket, gente Mas é isso A gente vai com o que a gente tem Porque eu queria comprar ele em inglês O próximo livro que eu coloquei É um livro que eu vi muita gente comentando Nesse final do ano E, inclusive, ele vai fazer parte de uma leitura coletiva Da Rho Da Biblioteca da Rho Mas é Daisy Jones and the Six E eu não passo muita ideia do que o livro se trata A não ser que é de rock E música Então, tipo, eu quero Eu acho que é nos anos 80 também Então, tipo, cara É uma época, assim, que eu amo Livro de música Eu amo música Eu amo rock Tipo, é meu gênero musical favorito Eu toco Eu sou musical também, saca? Então, tipo Sinto que eu vou amar E eu vou estar fazendo a leitura coletiva da Rho Que ela está organizando Tem um vídeo dela que ela explica Da sua leitura coletiva Vou deixar o link nos cards Na descrição Vocês vão lá Conferir o vídeo dela E participem também E já emendando Que eu vou estar participando De outra leitura coletiva Juntando com a Rho Da Biblioteca da Rho A Última Festa Que eu também não sei muito do livro A maioria desses livros, assim Eu não sei muito deles Eu não sabia dele Até ver o vídeo da Rho Mas eu achei a premissa Muito interessante Então é o seguinte Pelo que eu entendi Tem uma festa Faz sentido, né? Porque o nome é A Última Festa E alguém morre E aí eu acho que eles se trancam E aí a gente tem que descobrir Quem que é o assassino E eu amo histórias assim Eu ainda não li O One of Us Slug Eu não coloquei na lista Porém Tenho curiosidade Mas eu amo Livros assim De mistério Tipo Eu amo aquele filme lá O Knives Out Então Eu vou estar lendo esse livro também São os dois livros que eu vou estar participando Da leitura coletiva da Rho Então Eu vou deixar o link Da em algum lugar Pra vocês irem conferir Outro livro que eu vou estar lendo também Em 5 da noite Circle of the Night Circle Night Circus Night Circus Tem esse livro em inglês Ele está lá na Inglaterra No meu depósito Com as minhas outras coisas Estou já com saudades das minhas coisas lá Eu quero que essa pandemia acabe logo Deixei um monte de livro lá Tristeza E aí eu quero muito ler esse livro Eu comprei ele em fevereiro de 2020 E aí eu falei Nossa Vou só terminar esse livro aqui E aí eu vou ler ele E aí veio a pandemia Eu tive que ser arrastada de volta pro Brasil E aí ele ficou lá Porque eu não tinha condição de trazer todos os livros que eu tinha Dei preferência pra alguns E aí ele ficou lá Mas eu tenho a pretensão de ler esse livro 2021 Se eu conseguir voltar pra Inglaterra a tempo Eu quero muito ler esse livro Parece muito legal Parece muito tipo de fantasia que eu amo Que é tipo de circo E freak show E magias meio exóticas assim Eu já contei mais ou menos o que é o Circo da Noite Porque parece que é um circo misterioso Que ele sempre vai E aparece nos lugares Tipo sem aviso prévio Parece que são dois mágicos Uma menina e um menino Que vão competir Também deu uma vibe De tipo O Grande Truque Que é um dos meus favoritos da vida O próximo livro que eu coloquei aqui também É uma leitura conjunta Eu de novo em leitura conjunta Eu tô falando que eu não vou ler livro sozinha em 2021 Mas o próximo livro é uma leitura conjunta Que eu não sei quando que vai tá rolando Porque o Leandro anunciou Ele só anunciou o que vai rolar A leitura coletiva dos Garotos Corvos E é uma trilogia Que eu também tava Morrendo de vontade de ler Todo mundo só fala muito bem dessa trilogia Mas eu vou tá lendo o Garotos Corvos Na leitura coletiva em 2021 E eu espero gostar muito desse livro Porque a galera fala muito bem Então assim Eu acho que ou eu vou amar muito Ou eu vou ficar muito decepcionada com o livro Eu já tô até perdendo a conta Mas eu contei Eu listei eles e eles são 12 livros Saca? Então tipo Eu tô falando 12 livros Mas eu já até perdi a conta O próximo livro que eu vou tá lendo Na verdade não é nenhum livro Ai socorro Uma... HQ Na verdade não é HQ É uma H Death Note E eu ganhei de... Dia das Crianças Da minha avó Porque eu sou uma criança eterna Mas eu ganhei esse livro Que é com a edição Gente, calma Completa Então tipo Tem todo... Sabe? Porque Death Note vende Tipo vários, né? Tipo Volume 1, volume 2, volume 3 E aí tem todos os volumes nessa edição Olha... Olha o tijolo que é Dá medo quando você vê isso aqui Mas lembrando que é uma HQ Então HQ normalmente a gente lê muito rápido, né? Pra quem não sabe Death Note é o meu anime favorito da vida Foi o meu primeiro anime E por isso ele carrega tipo Um peso sentimental Sem falar que tipo É uma grande história, né? Uma grande aula de storytelling Inclusive eu planejo fazer Uma análise de Death Note pra vocês Quem sabe depois vou ler esse tijolo Coração de Tinta Esse aqui eu vou ler Vou ler realmente Porque ele está na minha maratona literária de verão Ele é meu livro de uma autora Que não é nem estadunidense Nem nacional do Brasil Porque a Cornelia Fon Que é alemã Sempre enrolei pra ler Mas eu sempre quis Desde que eu era criancinha E assisti o filme Porque eu amei o filme Eu amo o filme até hoje Eu não sei se é uma boa adaptação Inclusive eu acho que não Porque não conseguiram com o filme depois Porém eu amava o filme E eu quero muito ler o livro Pra quem não sabe A história de coração de Tinta Pelo menos do filme Mas eu acho que o livro Deve ser alguma coisa assim também Tem o Mo E ele tem um dom Que ele... Se ele ler livros em voz alta Os personagens desses livros Saem dos livros Mas tem sempre um preço Então tipo Alguém vai pro livro também Mas foi muito legal Porque talvez é o sonho De todo o bookworm por aí A próxima série Que eu vou estar começando Espero estar começando em 2021 É Nevernight Eu sinto que Nevernight Também vai ser uma série Que eu vou amar Porque a protagonista É uma assassina E eu gosto de personagens Que não são bonzinhos Gente, desculpa Eu tenho fraco por vilão Eu tenho fraco por anti-heróis É uma história assim Que não tem mocinho E não tem vilão E eu sinto que talvez Nevernight seja assim E parece o tipo de livro Que eu vou gostar Eu tenho fraco por assassinos Também, saca? Aquela pessoa problemática Vamos pra terapia? Oi Tudo bom? E isso me deu muita vibe A Aristarque Pra quem não sabe A Aristarque é uma personagem Favor de Game of Thrones Então tipo Boa história de Nevernight Espero Em breve Eu também quero ler Um livro Que todo mundo fala bem Eu sinto que eu vou Amar muito esse livro Muita gente próxima de mim Já leu esse livro Muitos amigos booktubers Já leram esse livro E falam que é muito bom O Príncipe Cruel Da Holy Black Eu nunca li nada Da Holy Black Na verdade, mentira Eu já li coisa da Holy Black Eu li os dois primeiros De Magisterium E eu achei legal Mas eu não continuei E achei bem infantil Eu acho que eu cresci Muito pra Magisterium Mas eu queria ler Realmente O Príncipe Cruel Falam que é uma coisa Mais adulta Mais fantasia Bem épica E eu não sei muito Mas eu sei que eu quero ler A outra série Que eu quero muito ler É Clodos Magos Que eu nunca li O Clodos Magos Mas parece muito legal Eu sempre tive muita curiosidade Pela capa Fala muito bem da série Eu já vi resenhas Muito bem Eu acho que eu nunca vi Uma crítica ruim De Clodos Magos De novo É uma série que eu não sei Muito a respeito Eu espero estar lendo Esse livro Eu acho que se eu ler Esse livro Em 2021 Vai ser tipo Uma conquista enorme Saca Por causa que O Clodos Magos É um livro que ó Toda vez que eu vou Pra uma livraria Eu pego ele Eu olho ele Eu vejo a sinopse E eu tenho vontade De comprar Só que aí eu acabo Não comprando Então eu acho Que se eu ler Esse livro em 2021 Vai ser Muito Muito bom Mas é isso Prepetas Eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Lembrando Deixa seu like Se inscreve no canal Vamos me ajudar A chegar pelo menos 500 inscritos Se vocês quiserem Ser muito ambiciosos Comigo Me ajudem a chegar Nos mil Até abril Por favor Compartilha esse vídeo Pra todo mundo Pros seus cachorros Inclusive Se vocês quiserem ver Manda pra eles E também me sigam Nas redes sociais Pra ficar por dentro Quando tem vídeo novo Aqui no canal E pra gente conversar Deixa aí nos comentários Quais são os livros Que vocês pretendem ler Em 2021 Lembrando que Se vocês querem participar Da leitura coletiva Do Christian Berson Ainda dá tempo Sempre vai dar tempo Vocês podem entrar Quando vocês quiserem O link pro grupo No Telegram Tá aí na descrição E Eu acho que é isso Eu vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau